A cunha, menino! E Ribamar tava na empresa dele, preocupado com a situação que tinha acontecido, quando escutou o zap zap. Ele abriu o celular, oiô, era a mulher dele. Meu amor, eu tô tão triste, eu tô sabendo que seu sócio Rafael acabou de morrer. Ele respondeu, isso é verdade. Mas, meu amor, você podia aproveitar e botar a mamãe no lugar dele, né? Olha, por mim não tem problema não, pode pedir o couveiro pra fazer isso.